Olá pessoal, tudo bem? Nessa última semana, muito se falou sobre o tema da educação. Em primeiro lugar, por uma proposta do governo de reforma no ensino médio. Em segundo lugar, pelas próprias campanhas eleitorais. Estamos tendo eleições para prefeitos no Brasil e muitos candidatos. Falam muito da educação, prometem muitos de fundos. E costumam falar muito que a educação é a solução para todos os problemas. Volta e meia até aparecem em jornais pessoas com essa tese. Que o grande problema do Brasil é a educação. Resolvida a educação, os outros problemas se resolverão. Pois eu quero trazer para vocês umas ideias do ensaio de 1923 do Chesterton. Justamente sobre esse tema. E chama A Superdição da Educação. É um ensaio muito interessante. Que vale a pena a gente refletir sobre essas ideias que o Chesterton nos traz. Primeiramente, ele quer caracterizar uma coisa que ele chama de... Não de falsidade, mas de meia-falsidade. Em oposto à meia-verdade. E ele dá o exemplo, por exemplo, quando se diz que a pessoa, quando se torna velha, se torna reacionária. E o Chesterton vai dizer, ó, isso é uma meia-verdade. Ela não se torna reacionária no sentido de reagir às coisas. O que acontece com a experiência, quando vamos nos tornando experientes, é que nós vamos aprendendo a entender que há uma reação. Que as coisas geram reação. Então, ele faz uma metáfora, né? Com uma criança que vai dar um primeiro tiro com um revólver. Naquele tempo era comum, na caça, né? Pega um menino de 14 anos para caçar... Na Inglaterra, para caçar viada, etc. No primeiro tiro que ele dá com a arma, ele se assusta com o recuo da arma. Com a experiência, você já espera aquele recuo, já espera aquela reação da arma, né? E se prepara e lida com isso. Então, é isso que nós temos com a experiência. Nós ganhamos a capacidade de entender que toda ação gera reações. E entender essas reações. Então, a experiência nos ensina, não é a duvidar do real. A perder nossos ideais, como se diz por aí. Novamente, uma meia-verdade. O que nós duvidamos é do real. Tudo bem, isso aqui pode ser o ideal, mas é factível? Nós conseguimos fazer isso? Conseguimos fazer isso dessa forma? Ou essa forma não vai dar certo, porque gera tais e tais reações? Então, dentro dessa ideia, essa primeira exposição que o Chesterton faz de meia-verdade e a meia-falsidade, é que ele vai tratar do que ele diz de uma das questões de meia-verdade da modernidade, que é justamente a educação. Então, ele começa dizendo, botando duas perguntas. Se perguntassem para ele, se ele acha que uma pessoa pobre, pode ser em vários sentidos essa conotação, pode governar um país, ele vai dizer, governar o Estado, na verdade, é o termo que ele usa, ele vai dizer, pode. Se perguntar se essa pessoa deve ser educada sobre as coisas do Estado, para poder, ele vai dizer, pode. Só que aí ele vai colocar uma pequena ressalva, que existem coisas que só podem ser aprendidas pela experiência. Então, ele já coloca um limite. A educação não é tudo. A educação é uma parte ou uma das instituições que formam a vida à nossa volta. Então, ela sozinha não consegue dar o que nós precisamos. Então, a dificuldade que o Cheston coloca nesse ensaio, primeiro, é que uma pessoa, naquele tempo era muito comum, as pessoas auto-educadas, não tinham a educação tão disseminada como nós temos hoje, ou o ensino, usando um termo melhor, que ela pensa muito da educação. Ela acha que a educação pode coisa demais. E uma pessoa meio educada pensa tudo da educação, que a educação pode tudo. E lembrando que, muitas vezes, ele observava que o povo mais simples, muitas vezes, sem muita educação, estava muito mais certo que os grandes líderes da moda, altamente educados, etc. Ele já argumentava ali que a educação pode não ser tudo. Então, estava existindo um fenômeno que ele chamou de idolatria da escola. O que é a idolatria da escola? É você não entender a escola como mais uma das instituições que compõem o Estado, por exemplo, a família como instituição, a igreja, o Estado e a escola. São todas instituições. E a educação não é... a escola não é uma dessas instituições. A escola passa a ser entendida como uma espécie de fábrica moral milagrosa. Tudo se explica pela educação. Então, se a pessoa for educada adequadamente, ela se tornará moralmente boa. E o corolário é que a pessoa má é aquela que não teve a devida educação. Então, o que Chesterton critica ali é que a idolatria da escola leva você a sacrificar a família, a igreja, a humanidade, a história, em função da própria escola. Então, toda vez que a escola moderna, de alguma forma, entra em conflito com qualquer uma dessas instituições, essas instituições estão erradas. Porque a educação é tudo. Aí aparecem aquelas frases. Muitas pessoas falam, sem a educação, eu não seria o que eu sou hoje. Ou seja, você já resume tudo o que você é à educação que você teve. Com a educação, eu poderia ter ido muito mais longe. Então, vejam que há um efeito milagroso aí na educação. O problema, que Chesterton coloca, não é ser meio educado. É a metade que foi educada. Porque o que ele observa é que, normalmente, uma pessoa que é meio educada, ela é educada justamente, deixou de ser educada na metade que realmente importava. A educação, para ele, essa educação moderna, ela destrói o senso de variedade e de proporcionalidade. Porque deveria ser um núcleo da verdadeira educação. Comparar as coisas em termos de proporção e variedade. E, de alguma forma, ela quer unificar tudo isso. Colocar tudo no mesmo valor. O que ele diz também é que quem adora a educação, quem idolata a educação, nunca vai conseguir tirar o melhor dela. Não é essa atitude que nós devemos ter com a educação. A atitude que nós devemos ter é o que ele chama de uma tolerância gentil com a educação. Só aí você vai ter o desenvolvimento do cavaleiro educado. O cavaleiro no sentido de cavaleiresco. De um conjunto de virtudes que era associada com uma palavra que caiu em desuso, que é o cavaleirismo. E ela vinha através de uma tolerância gentil com a educação. E não uma idolatria. São duas coisas diferentes. Então, é quase como se você botar só a educação, uma coisa que eu tenho que tolerar porque eu preciso dela. Ela vai me trazer muitas coisas boas. Vai me permitir ver as coisas de forma melhor. Mas mantendo ela no seu lugar. E, caminhando para a conclusão, ele lembra da importância da religião. Mas não a religião como instituição, dogmas, etc. Mas a ideia da religião como aquela que coloca os primeiros princípios em primeiro lugar. Veja, é um ascenso de proporção. Os primeiros princípios vêm em primeiro lugar. E quando você coloca a educação na frente da religião, que é uma coisa que ele diz que é normal da nossa filosofia moderna ou falta de filosofia, quando você coloca a educação na frente da religião, você passa a não ter mais educação. Veja que paradoxo. A idolatria da educação vai justamente contra a educação. O que ele vai dizer é que você coloca a ambição na frente da educação. Veja que genial. Se você coloca a educação na frente da religião, ou seja, na frente dos primeiros princípios, porque qual é o primeiro princípio de uma religião? É que todos nós somos iguais perante Deus. Ou a divindade. Mas é um princípio básico de quase todas as religiões, que todos somos iguais perante Deus. E você passa a buscar, através da educação, uma vantagem. Uma vantagem sobre os demais para concorrer no mercado de trabalho, para obter uma posição na sociedade, etc. Então, nossa atitude é a educação como fonte de uma vantagem. É aquilo que o pai diz, estude, meu filho, senão você não vai ser nada na vida. Estude para você poder fazer o seu concurso público. Estude para você poder ser etc. Então, veja, não é ser contra a educação que o Chester está colocando, mas é colocar a educação no seu devido lugar. A educação como uma fonte preciosa de você entender a sua cultura, a história, e lhe dar ferramentas para lidar com as outras instituições e com o mundo à sua volta. E a conclusão que ele coloca é que a educação é como se fosse uma lanterna. Mas ela deveria ser voltada principalmente para as coisas que estão mais longe de nós. Então, a educação nos permite, por exemplo, entender a religião. A educação nos permite ver o que está mais afastado, pensar sobre as coisas que realmente importam e que muitas vezes são inacessíveis. Ao invés disso, a educação moderna passou a ser uma lanterna voltada para nós. Então, ao invés de você estar iluminando ao seu redor, você está iluminando a si mesmo. Eventualmente, você olha alguma coisa mais próxima de você, que pode até trazer algum benefício, ele não nega isso. Mas a metáfora final que ele coloca é o seguinte. A melhor coisa é você ser capaz de desligar a lanterna e contemplar as estrelas. Então, existem muitas coisas que estão além da educação. E que a idolatria da educação nos leva a fechar os olhos para tudo isso. Esse ensaio do Chesterton, de 1923, eu entendo não como uma crítica à educação. Uma crítica no sentido de ser contra a educação. Mas um princípio de reflexão sobre a educação como nós entendemos na modernidade. A educação como um instrumento. A educação como um instrumento não só da perfeição moral, como da definição do seu futuro dentro da sociedade. Muitos e muitas grandes pessoas, santos e etc., não tiveram muita educação. E conseguiam chegar muito longe, extraordinariamente longe. Devemos desprezar a educação? Não vejo por esse lado. Mas devemos, voltando ao texto do Chesterton, ter uma tolerância gentil com ela. Nós temos um carinho especial com a educação. Mas não a idolatria. A idolatria, dentro da cultura cristã, é um dos... Se não é o pior pecado que você pode cometer. Que é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, quando você idolata a educação, você coloca a educação no lugar de Deus. E você, no fim das contas, acaba impedindo a própria capacidade de educação. Então, essas são as ideias desse ensaio do Chesterton. Espero que tenha gostado. E que deixe aí um feedback para a gente. Se essa forma de abordar um ensaio ficou interessante ou não. Um grande abraço e até uma próxima.